Eu quero estar ao teu lado pra sempre Não ache e deixa-me fazer desfundir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só ao teu Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar neste mundo que esmai nos teus olhos eu posso ouvir Eu quero gritar e ainda que me falte a voz Onde quiser bem baixinho comigo agora é a nossa vez Vou matar o meu corpo atrás e mais bela que eles têm a mão E prometendo os meus beijos que falam estas coisas eu quero viver Ficando ao contrário, eu quero achar E mais perceber que o céu ficou pronto é sempre tudo inteiro Eu quero estar ao teu lado pra sempre Não ache e deixa-me fazer desfundir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só ao teu Eu quero estar ao teu lado Aonde mais ninguém levou Onde eu achei as flores e as flores são feitos de quem eu sou Eu quero gritar e ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez E quando acordares Eu quero gostar E mais perceber que o céu ficou pronto é sempre Eu quero estar ao teu lado pra sempre Não ache e deixa-me fazer desfundir É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só ao teu E quando eu me sinto de frente E este sonho é real E quando a luz se apagar Que eu faço amor Vão me ver Eu quero estar ao teu lado E vai perceber que o céu que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu, só ao teu É ao teu, só ao teu É ao teu lado que eu me sinto de frente Eu quero estar, oh baby, pra sempre ficar e nunca mais, eu quero estar, oh baby, pra sempre ficar e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais. Eu quero estar, oh baby, pra sempre ficar e nunca mais, 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 e E eu vou chorar Eu não vou fazer de si Eu penso a fazer de ti Só não quero sim, não diga Eu vou chorar Eu vou chorar Eu não vou chorar Lindo amo! Eu não vou chorar 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 É ao teu lado Que eu me sinto de frente É ao teu Só ao teu Eu quero estar ao teu lado Para sempre Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar É ao teu lado Que eu me sinto de frente Eu vou chorar Eu vou chorar É ao seu lado Obrigado É ao seu lado Obrigado Eu não vou chorar Eu não vou chorar Euvoy